Fala galera, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser eu mostrando um pouco dos meus livros de cinema Os que eu adquiri durante os anos Bom, esse aqui eu comprei na Bienal do ano passado Tem até um vídeo aqui no canal que é comprei da Bienal Desculpa eu não tirei o preço, eu sou meio desastrada Porque vocês podem esquecer de tirar preço E ele é mais um manual, tipo, ele tem muita coisa Mas também tem muita coisa faltando E esse aqui foi o meu primeiro livro, o meu xodózinho Porque eu consigo levar ele pra qualquer lugar Diferente de muitos que eu tenho aqui No vídeo passado que teve do Book Hall Eu mostrei meu almanac de seriados Tem muita coisa que eu não sabia, muita mesmo Várias curiosidades Como as gravações, os sets As franquias, as continuações Essas coisas Muito bom, muito bom E esse aqui eu tirei o preço, tá? O outro, esse aqui eu não tirei o preço Do Alfred Hitchcock Pra quem não sabe, eu falei no vídeo passado Ele é o meu diretor de cinema favorito Se você está pensando que Psicose é o meu filme favorito Você está enganado É Os Pássaros Dele é Os Pássaros E aqui é uma entrevista que o Hitchcock deu pro Truffaut Que foi um filósofo E eu ainda não consegui ler todo direito Eu consegui só ler, acho que um terço Mas é muito bom Tem me ajudado bastante E o último é Harry Potter e a Magia do Cinema Vai falar Ah, por que você está botando ele na categoria de cinema? Cinema Então aqui Vai falar um pouco da gravação A produção Direção Direção Um pouco de tudo E a Biografia um pouco dos personagens Locais de filmagem Essas coisas assim E é isso aí, galera Por hoje é só Esses foram os livros Né? Não se esqueçam de dar aquele gostei bonito Se inscrever aqui no canal E divulgar o trabalho, né? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau